A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL alle em Garage arroz ruten s SabL Fleisch Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? Aqui são alguns barbecuos, eles dizem que eles não foram lançados. Isso são peri bites? Sim, isso é peri bites. Isso é cheese ball. Isso é cheese ball. E eles estão fazendo a carne toda. O que é que é que é que é? o o o o o o o o o Tchau, tchau.